Pra geral, o mole acabou, eu vou ficar É só me sentir O mole acabou, eu vou ficar Eu vou pra ir Você merece mais do que me fez sofrer Pra me acabar, eu vou me deslocar Vou te esquecer até o amanhecer Eu já cansei de ouvir você dizer Que é só um pente, não tem romance Mas tudo bem, não te falei Pra mim não era um lance Era mais importante Um ovo ilegal, um mar ideal Porque você não quis me dar valor Pra dar o final Espalha pra geral O mole acabou Eu vou ficar Eu vou pra ir Você merece mais do que me fez sofrer Pra me acabar, eu vou me deslocar Vou te esquecer até o amanhecer Eu vou ficar Eu vou cair Você merece mais do que me fez sofrer